Mais um vídeo aqui no canal, hoje um dia muito especial, tá? É a revelação do povo cigano para a sua vida. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida em até 7 dias, através do povo cigano. Então traz a sua energia para cá, mentaliza o que você deseja, mentaliza tudo aquilo que você quer. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão total a todos vocês. A energia da mesa é do povo cigano, a corrente de oração vai ser feita para o povo cigano, mãe, Santa Saracalha está aqui, representando todo o povo cigano, inclusive o meu cigano Iago, tá? Quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando o vídeo, todos vocês que estão fazendo desse canal esse grande sucesso. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, de segunda a sábado, e fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, revelação do povo cigano para os seus próximos 7 dias. Opção número 1, a pedrinha branca, opção número 2, a pedrinha verde, opção número 3, a pedrinha preta, opção número 4, a pedrinha roxa, ametista, a pedra do meu cigano. Quero mandar louco para todo mundo que tem compartilhado o vídeo. Gratidão total aos novos inscritos, aos inscritos antigos, e que você possa atingir todos os seus objetivos. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, a pedrinha da cor branca, revelação do povo cigano para os seus próximos 7 dias. Tudo que vai acontecer em até 7 dias na sua vida. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, pessoal. Vamos ver através do povo cigano todas as revelações para você. Traz a sua energia para cá. Lembrando que todos os baralhos, eles são preparados antes das tiragens, tá? Porque infelizmente tem gente que não tem o que fazer e comenta algumas coisas. Você não embaralha a carta. Como é que eu não embaralho e sai sempre tiragens diferentes? Analisa antes de falar. Vamos que vamos, canal Enigma do Oriente. Revelações do povo cigano para a sua vida com a energia da nossa querida e poderosa Santa Saracalho. Tudo que vai acontecer nos próximos 7 dias na sua vida. Vamos ver, pessoal? Muito obrigado a todos vocês e vamos para a nossa tiragem. Quem está gostando do canal? Deixe no comentário. Quem está gostando das nossas tiragens? Gostando do canal? Muita gente sendo ajudada através do canal. Realmente isso me deixa muito feliz, pessoal. É muito bom saber. Estou conseguindo ajudar muita gente. Batemos a marca aí de 8 milhões, né? 8 milhões de pessoas que já assistiram o vídeo. Isso é muito gratificante. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Opção número 1. Revelação do povo cigano. Próximos 7 dias na sua vida. Para você que escolheu esse montinho aqui. Preste bem atenção no que vai ser falado para você, tá? Você é uma pessoa que tem que aprender a levar a vida com mais leveza. Para você conseguir ter mais alegrias e concretizar seus objetivos. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão se aborrecendo por pouco. Estão se influenciando por poucas coisas. Aqui é falado o seguinte. Se você tiver mais alegria, tiver mais leveza, você vai concretizar um sonho que você espera bastante tempo. Preste bem atenção no recado, tá gente? Você vai ter na sua vida a realização de um desejo. Muitos de vocês querem que alguém se comunique com vocês. Uma pessoa que não está mais na sua vida. Uma ocasião inesperada vai fazer essa pessoa mandar a mensagem para você. Essa pessoa vai voltar para os seus caminhos. Outras pessoas estão conhecendo alguém. E aqui pede para você ter leveza. Para você concretizar o seu objetivo. Você vai receber um convite nas duas situações. Tanto para quem está querendo alguém do passado e para quem está conhecendo alguém. Esse convite vai trazer oportunidades para você. Para você ter sim um relacionamento sério. Vem momentos bons para você. Você está iniciando uma amizade com essa pessoa. Você vai colher frutos dessa amizade. Desde que você tenha leveza. Se mostre ser uma pessoa alegre. Uma pessoa feliz. De bem com a vida. Dê carinho, dê atenção para você receber carinho e atenção. Aí você vai renovar a sua vida num relacionamento equilibrado. Para você resolver a sua questão da vida amorosa. Você tem que ter leveza e alegria. É o recado do povo cigano para você. Outra situação aqui é que você vai estar criando possibilidades. De você construir uma aliança positiva. Para quem está querendo na área financeira, na área profissional, uma parceria de negócio, vai acontecer sim. A energia está muito boa. Desde que você demonstre ser uma pessoa alegre, feliz. Uma pessoa de bem com a vida. Por quê? Ninguém quer ter por perto uma pessoa rancorosa. Uma pessoa problemática. Então, a espiritualidade está dizendo que, para você atingir o seu objetivo, você tem que entrar no processo de mudança em si. Você tem que mudar para poder atrair o que você quer. Se você fizer isso, você vai começar uma nova era, de novas oportunidades. Eu vejo que você vai sim alcançar o seu objetivo. Basta você fazer o que eu estou falando. Aí você vai sim equilibrar a sua energia. Com isso, você vai trazer uma pessoa próxima de você. Uma pessoa para a do relacionamento, que vai agir com lealdade. Vai ser uma pessoa fiel a você. Vai demonstrar os sentimentos por você. E vai querer uma relação sólida. Por isso, você tem que realmente viver de uma forma diferente. Existe uma pessoa aqui do seu passado que tem uma conexão muito forte com você. O lado espiritual vai trazer essa pessoa para você. Para quem quer uma reconciliação, essa pessoa vem. Para quem quer novo amor, vem novo amor. Para quem quer trabalho, vem novo. Uma nova oportunidade de trabalho. Uma parceria. Ou para você que não tem nada a ver com parceria, algum amigo, alguma amiga vai te arrumar alguma oportunidade de emprego. Aqui eu vejo uma aliança, alguém te ajudando de uma certa forma. Você está entrando num período onde você tem que controlar suas emoções para você ter, sim, seu desejo realizado. E vai acontecer. Eu vejo comunicações. Eu vejo você conseguindo agir da forma que eu estou falando. E com isso, você tendo a sabedoria e recebendo a oportunidade do universo. As coisas vão mudar bastante para você, se você seguir esse conselho. Eu vejo para você nos seus caminhos, você acertando de uma vez por todas, você, ao invés de fazer curva, você seguindo no caminho certo, no caminho correto. Com isso, você tendo sucesso e conquistando aquilo que você quer. Não permita que pessoas opinem na sua vida de uma maneira de influenciá-la totalmente. Sempre analisa o que está sendo falado para você não errar. Aqui fala que você vai ter uma vitória depois de muita luta. Você vai ter uma realização pessoal. Fala que você vai viver aqui grandes amores ou uma vida com grande amor. Ou seja, você vai ter o que você mais deseja. Uma estabilidade, um equilíbrio ao lado da pessoa que você quer. Vem segurança, vem estabilidade, você vai estar no controle sobre tudo na sua vida. Desde que você tenha leveza, alegria, que você consiga mudar a energia que está à sua volta. Nove de Paus fala que você vai ter bons resultados. Você vai criar possibilidades de realizar o seu sonho. Você está no caminho correto para atingir os seus objetivos. Desde que você mude a forma que você está conduzindo a sua vida. Aqui, para o pessoal do número um, o povo cigano traz para você a seguinte palavra. Tudo aquilo que você quer, você terá. Desde que você tenha leveza, alegria. Ponto. São as duas palavras na sua vida. Leveza e alegria. Por algum motivo está sendo dada essa mensagem para você. Você está perto de concretizar tudo aquilo que você quer. Muitos de vocês perderam a oportunidade por cabeça quente. Por ignorância. Por achar que é dono da razão ou dona da razão. E aqui pede leveza e alegria. Se você começar com leveza e alegria e não mudar a sua vida, eu mudo o nome do canal. Povo cigano não erra, tá gente? Essa foi a opção número um. Da Pedrinha Branca. Canal Enigma do Oriente. Faça uma auto-reflexão você da Pedrinha Branca aí, tá? Que é a opção número um. Garanto para você que é uma mensagem para o seu bem. O intuito do canal aqui é ajudar, tá? Pode acreditar que você é um vencedor, você é uma vencedora. E você pode sim conquistar seu objetivo. Você é merecedora. Você não está aqui de passagem. Você está aqui para atingir seu objetivo. Você vai ser feliz. Eu concretizo e eu acredito na sua força e na sua capacidade de viver felicidade. Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção. Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia. De nove horas, dezenove horas. De segunda a sábado. É via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Principalmente na área amorosa, tá gente? Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Eu sou o Igor Silva. Vamos para a opção dois. A Pedrinha da Cor Verde. Deixe-me beber um pouco de água. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Essa tiragem vale para qualquer momento da sua vida que você vê esse vídeo. Peço que compartilhe. Se inscreva no canal e deixe seu like. Opção número dois. Santa Saracali. Desculpa. Opção número dois é a Pedrinha Verde. É a Energia da Santa Saracali. Deixe seu nome para a corrente de oração. Santa Saracali é a Rainha do Povo Cigano. Tá bom, pessoal? Revelações para os seus próximos sete dias através do Povo Cigano. Traz a sua energia para cá. Mentaliza tudo aquilo que você quer. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias, tá, pessoal? Vamos ver aqui através da Energia do Povo Cigano. Vamos ver, pessoal. Traz a sua energia. Mentaliza. Quem está gostando do canal, coloque coraçãozinho aí no comentário. Mentaliza e vamos ver. Salve Santa Saracali. Opção número dois é a Pedrinha da Cor Verde. Revelações para os seus próximos sete dias. Canal Enigma do Oriente. Canal da Coruja. Tudo o que vai acontecer na sua vida em até sete dias. Vamos ver. Pessoalzinho aqui da opção... Deixa eu acertar aqui as cartinhas. Da opção número dois, da Pedrinha da Cor Verde. Tudo o que vai acontecer na sua vida em até sete dias. Bom, preste bem atenção. Muitos de vocês em até sete dias vão estar iniciando um relacionamento. Sim, vocês que soube esperar vão iniciar um relacionamento. O que é um relacionamento? Pode ser iniciar uma conversa com quem você gosta. Dessa conversa vai render frutos. Pode ser iniciar um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor. Você adapte a sua situação. Mas você vai estar iniciando um relacionamento. Pode ser de amizade que vai virar amor. Pode ser logo um relacionamento sério. Novas oportunidades acontecendo nos seus caminhos. Seus desejos se tornando realidade. Eu vejo você manifestando uma relação. Muitos de vocês vão estar num relacionamento sério, sim. O momento está muito positivo para você conhecer pessoas. Ou seja, não vai faltar oportunidade, não vai faltar pessoas para você conhecer. Você vai estar num período totalmente de atração, atrativa ou atrativo. Veja que o melhor para a sua vida está vindo agora. Você vai vivenciar momentos maravilhosos, onde você vai estar manifestando, presta atenção, manifestando desejos, manifestando cobiça dos outros. Ou seja, você vai atrair as atenções para você. Vem aí muita satisfação na área amorosa para a sua vida. Felicidade e harmonia. Eu vejo você podendo iniciar um relacionamento sério ou podendo ter oportunidade com outras pessoas. Aí depende do que você quer. Eu sei que você vai poder escolher agora o que você quer. Aqui está muito forte para a realização na área do amor. Três de ouros fala para a gente o quê? Fala que você vai ter sucesso iniciais. Ou seja, sucesso rápido se iniciando na sua vida. Estabilidade e superação dos problemas que você pode estar passando ou já passou. Eu vejo você florescendo. Sua energia está fantástica. Sinceramente, você está entrando num período de transformação total de energia. Para quem quer uma reconciliação, vai ter. Para quem quer nova oportunidade com outras pessoas, você conhecendo outras pessoas. Eu vejo uma terceira pessoa te ajudando muito a realizar algum tipo de projeto que você quer. Aqui, gente, sinceramente, sua energia está espetacular. Sua energia aqui está fantástica. Eu vejo você deixando as tristezas para trás. Eu vejo você se livrando de tudo aquilo que te faz mal. É como se você estivesse dando um basta em tudo na tua vida. Pessoas que escolheram esse montinho aqui estão tomando ou vão tomar em até sete dias algum tipo de decisão que vai reiniciar a sua vida. É como se fosse um restart. Você vai ressurgir, só que muito melhor. Você vai começar a iniciar tudo na sua vida de uma forma maravilhosa. É como se você estivesse acordado para a vida. E falo para você, vai ser a melhor coisa que você vai estar fazendo. É algum tipo de decisão que você está tomando que vai fazer de você o ser humano melhor. Você usando a sua inteligência para você e isso trazendo para você muitos benefícios, trazendo convicção, coragens e você conseguindo, sim, conquistar aquilo que você quer. Através da sua força espiritual, da sua inteligência mesmo, você conseguindo ter estabilidade no amor, no área financeira. Realmente, é como se você, eu não sei, pessoas aqui fizeram trabalho, fizeram orientações espirituais, pessoas aqui se descobriram. E isso está trazendo para você muitos benefícios, gente. É uma tiragem sensacional isso aqui. Eu vejo que na área do amor, na área financeira, na área da saúde, você está totalmente plena ou pleno, entendeu? Eu vejo agora você entrando no período de realização, de novos ciclos, de sucesso. Saíram três cartas falando de sucesso aqui para você e de novas oportunidades. Gente, na boa, eu só tenho que dar parabéns para vocês que choraram esse notinho 2 aí. Energia maravilhosa, energia contagiante, energia de sucesso, de realização, de equilíbrio e de espiritualidade aqui. Aqui, pessoas que escolheram esse montinho, eu tenho certeza que resolveram mudar a sintonia da vida. Acordaram, tá? Para o novo mundo. Parabéns para vocês aí, que escolheram a opção 2, a pedrinha da cor verde. É muito bom quando a gente encontra as pessoas que realmente sabem o que é melhor para si. E pessoas que escolheram o montinho número 2 são pessoas que estão decididas ou decididas a vivenciar a felicidade. E vocês têm meus parabéns, tá? Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, lembrando, se não combinou para a sua realidade, assistam outro montinho. Você pode assistir mais de um montinho, tá? Ou participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Principalmente na área amorosa. Vamos agora com a opção número 3. A pedrinha da cor preta. Revelações para os seus próximos sete dias do povo cigano, gente. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, gente. Desde já o desejo que você consiga tudo aquilo que é seu por direito, tá? Que a paz do meu cigano esteja com você. Que você possa ter saúde. Que o meu cigano Iago possa, nesse exato momento, ajudar todos aqueles que estão precisando na área da saúde. Na área do amor também, mas na saúde em primeiro lugar. Muita paz para vocês. Muita sabedoria. E muitas realizações. Salve Santa Saracali, minha padroeira. Bom, revelações do povo cigano para os seus próximos sete dias. Você está no canal Enigma do Oriente. Mentaliza o que você quer saber. O que você quer saber não. O que você quer que aconteça. E vamos ver aqui o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias. Com a energia do maravilhoso, do povo cigano. E com a energia do meu cigano Iago. Bom, o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias? Sete dias. Dez de pausa. Fala que nos próximos sete dias, gente, aqui, você vai estar se livrando de um caminho cheio de espinho, de um caminho cheio de obstáculos, de um peso que você está carregando. Esse peso pode ser várias situações. Pode ser algum erro que você cometeu, pode ser algum segredo de alguém que você está carregando. Alguma injustiça. Adapte a sua situação. Pessoas que escolheram esse montinho aqui estão pensando em largar tudo e seguir em frente. E aqui fala que você fazendo isso, você vai estar realmente dando reviravolta na sua vida. Em até sete dias você vai resolver largar tudo e seguir sua vida. e com isso você vai ter prosperidade, seja no que você quer. Vem sucesso material para você aí, tá? Você vai se equilibrar. O que você está passando não vai ser o suficiente para te derrubar. Você vai ter uma grande virada nos próximos sete dias aí. Vai chegar a uma estabilidade financeira. Por que financeira? Sem o lado da finança equilibrada a gente não tem nada. Ajeitou o lado financeiro, tá? Você vai ter a oportunidade de renovar também o seu lado amoroso. Equilibrar o seu lado amoroso. Porque tudo caminha junto, tá, gente? Tem gente que, ah, não, amor é tudo, amor é tudo. Mas se você não cuidar da finança não tem amor que dure. Sinceramente não tem. Por quê? A energia dá falta. Começou a faltar as coisas, começou a briga, começou tudo e já era. Tudo anda equilibrado, tá? O amor é primordial. Mas se você não tem um equilíbrio financeiro, se você não tiver uma pessoa que corra atrás com você, ou que você tem uma situação boa, ou que você tem alguém que para correr atrás com você te dê a mão e vai correr atrás, beleza. Mas se faltar isso, já era. Então aqui fala o seguinte. Você equilibrando a sua vida financeira, você tendo amizades novas, você conseguindo carinho e atenção de uma pessoa boa ao seu lado aí, você iniciando também aqui novas amizades e um possível relacionamento através de amizade. Ou algum amigo vai te apresentar alguém, amigo ou amiga, ou uma amizade que você tem tendência de virar o seu futuro novo amor. Dependente da situação, eu vejo você resolvendo a sua situação, eu vejo você acreditando mais em você, criando possibilidades, tá? E isso fazendo que você mude e siga um caminho correto. Você superando os obstáculos, você largando tudo aquilo que está te fazendo mal. E com isso você conseguindo atingir seus objetivos também, porque você decidiu trazer uma mudança para a sua vida. Três de espadas. Três de espadas fala para a gente, você fazendo uma escolha e essa escolha te livrando de conflitos e você conseguindo tomar a decisão correta para você ter uma conversa com alguém e resolver de vez os seus caminhos. Seus caminhos depois dessa conversa se abrindo, seja lá para o que você quer, essa conversa trazendo para vocês novos inícios, novas oportunidades e você saindo de uma tempestade, de um problema, de uma dificuldade. Você não veio no mundo para passar dificuldades, tá? Aqui fala que você tem apego a uma pessoa, essa pessoa também não te esquece de jeito nenhum. Ou seja, resolve um problema de cada vez para você ter quem você quer. Você vai ter. Essa pessoa também não te esquece de jeito nenhum. Mas para você ter a pessoa que você quer, você tem que se equilibrar. Ninguém fica do lado de ninguém desequilibrado, entendeu? Se você quer novo amor, você tem que se equilibrar para ter o seu novo amor também. É o que o cigano vem te falar no dia de hoje. Pare de se sentir em pena de você mesmo. Dá a volta por cima que está na hora. Canal Enigma do Oriente. Se essa tiragem não combinou com você, assista a outra tiragem ou participe da nossa promoção de eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil, está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezenove horas, tá bom? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Eu desejo a vocês muita concretização, muita felicidade. Op tchau, Ryo. Vamos para o montinho número quatro. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Viva Santa Sara. O que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias com a energia do povo cigano? Mentaliza, por favor, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja. Manifeste o que você deseja na sua mente, gente. Esse é o segredo. Se você manifestar, acontece. Se você acreditar no que você quer, acontece. Entendeu? Eu posso, eu quero, eu consigo, gente. Mentaliza a sua vida. Vamos ver o que vem nos seus caminhos nos próximos sete dias. Povo cigano revela. Próximos sete dias. Quem está gostando? Você se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Se fez isso, obrigado, tá? É muito bom poder contar com você aqui todos os dias. Revelação do povo cigano para os seus próximos sete dias. Olha, falaram aqui no meu ouvidinho aqui do número quatro, tem gente aqui que passou em concurso, vai ser chamado ou chamada, tá? E não demora, é rápido, hein? Bom, revelações para os seus próximos sete dias. O que vai acontecer nos seus próximos sete dias? Bom, eu vejo você com dúvidas, tá? Pessoas que escolheram esse montinho podem estar com alguém que é casado ou casado ou podem gostar de alguém que é casado ou casado. Você vai ter envolvimento emocional com essa pessoa por mais um tempo. E essa pessoa vai fazer uma escolha logo, logo em relação. Se fica com você ou não. Entendeu? Haverá uma conversa entre vocês que eu vejo aqui que você vai ser beneficiada depois dessa conversa ou beneficiado. Quem está numa relação de um triângulo amoroso provavelmente essa pessoa vai querer uma estabilidade com você. Ela faz planos de ter momentos felizes com você. Essa pessoa se separa para ficar com você. Ocasiões inesperadas vão fazer você ter alegria com essa pessoa aqui e vejo ela decidindo sim a ficar com você porque essa pessoa tem amor por você. Para quem não está num triângulo amoroso você pode estar gostando de alguém casado ou casado que vai se separar e vai te assumir. Para quem não tem ninguém oportunidade de você conhecer pessoas aí. Muitas opções chegando no seu caminho pessoas que você está conversando aí tende a virar um relacionamento sério aí. A carta do mundo fala de um novo ciclo se iniciando na sua vida. Após o término de um ciclo você iniciando novos ciclos e criando novas oportunidades. Agora vem para você aí um resgate. Você está vindo você agora vai entrar num processo onde você vai resgatar tudo que é seu por direito. Muitos de vocês em outras vidas foram muitos felizes foram muitos ricos foi muito teve muita riqueza teve muito amor viveu uma vida plena e agora você entra num período de resgate você vai ter tudo aquilo que é seu por direito vejo você encontrando uma pessoa de vidas passadas uma pessoa que você tem muita conexão e essa pessoa voltando para os seus caminhos ou para quem não conhece essa pessoa ainda você vai conhecer uma pessoa de vidas passadas porque agora você entrou num período onde você vai resgatar a sua vida anterior você vai resgatar coisas da sua vida anterior para você concretizar elas que não foram concretizadas Sete de Paulo está falando aqui para você o seguinte preste bem atenção você conseguindo através da sua força da sua coragem você tomando uma posição e isso fazendo que você viva um período racional um período com sabedoria que você vai ter para realizar uma coisa que você está desejando muito que você está planejando ou seja você está num período de realização você está num período que tem uma coisa um projeto que você está na sua mente que você vai realizar esse projeto vai trazer para você muita mas muita oportunidade boa vai trazer para você um ponto de vista diferente e você vai conseguir seu objetivo para quem está projetando alguma coisa no amor essa pessoa também te quer não te esquece para quem está querendo um projeto na área financeira esse projeto vai te trazer estabilidade esse projeto vai trazer para você uma estrutura só pede para você não confiar muito nos outros mas sim você vai atingir seus objetivos através desse projeto que você quer você vai ter bons resultados entendeu você vai se dedicar você vem se dedicando e você vai ter sim boas respostas desse projeto que você está fazendo na área do amor você vai resgatar o amor do vidas passadas ou você já está com essa pessoa você já conhece aliás essa pessoa ou você vai conhecer essa pessoa falo para vocês também o seguinte o mais importante de tudo isso como eu falei você vai viver um novo ciclo e esse novo ciclo que você vai vivenciar agora é um ciclo com segurança e estabilidade afetiva perfeito uma estabilidade na área emocional uma estabilidade na área financeira e aqui fala que você vai sim conseguir ser feliz a felicidade é para você aqui só pede para você tomar cuidado com algum tipo de papel também cuidado quando você for assinar algum tipo de papel mas aqui fala de estabilidade no seu caminho estabilidade totalmente favorável são coisas boas que estão vindo para você deixe o seu nome na corrente de oração coloque o nome das pessoas que você gosta coloque os seus objetivos sete dias revelado para você com a energia do povo cigano parabéns para todos vocês continue no nosso canal compartilhe esse vídeo e se inscreva e se inscreva